Na padaria de li, nós veio pra tomar café Naldinho vai prender a lã, então eu boto fé E a lã do de coração, salda é de um gavião Que é uma ótima mulher No setor de Canidéu, meu amigo Niltão Zói Preto ficou calado, pisado nesse sertão Nós embaixo e Deus em cima e o grande Erlã do Lima Levo no meu coração Quem se despede é Niltão Que nós já vai viajar Adeus, adeus, Danielzinho Qualquer dia eu volto cá Para nós dizer repente Se convidar novamente Nós tem que tornar a voltar Erlândia eu vou viajar E lhe digo ligeiramente Nesse improviso que eu faço Eu estou alegremente O repente sai agora Da ti eu já vou e morre Até quando nós se encontrar novamente Não, senhor Pra terminar o repente Erlândia eu vou viajar Já chegou a minha hora Com saudades vou deixar Jesus já mudou o clima Eu deixar Erlândia o Lima Porque já vou viajar Tchau